Música Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock Estamos aqui hoje pessoal com mais um evento do UFC no canal Mais um evento aqui da Copa do Mundo do MMA Hoje nós vamos aí para as quartas de final galera Onde nós vamos ter grandes duelos aí O pessoal já acompanhou os outros dois eventos Que foi a chave aqui da esquerda Depois a chave da direita E agora vamos aí para as quatro lutas das quartas de final Temos aí McGregor contra o Frost Irlanda contra Estados Unidos Crocop contra Fedor Croácia contra a Rússia Wanderlei Silva contra Dansever Brasil contra Estados Unidos E o Adesanya contra o Anderson Silva Adesanya é da Nigéria né pessoal Nigéria contra Brasil E vamos lá então pessoal Vou começar a treta aqui Para quem curte essa série no canal Deixa aquele like aí filhão E vamos lá né Esse jogo aqui está muito massa tá galera O jogo do UFC aqui Dando essa possibilidade de fazer esses torneios aqui Deu muita margem para a gente criar coisa aqui no canal Criar competições Bom eu vou com o McGregor tá galera Eu vou tentar ajudar o McGregor aqui a vencer Esse troglodito aqui Esse troglodito aqui 2 metros de altura né O Frost que é um lutador de boxe Ele que ganhou Venceu aí o Stefan Struve Nas oitavas de final Já vem ali meio arrebentado Eu não sei se eu vou manter esse formato aqui para os próximos tá galera Esse formato de o cara ir se machucando né E avançar de fase machucado Vamos ver como é que fica aí né Se continua tendo luta boa ou não Se não eu tiro essa opção E aí o lutador avança de fase aí normal né Sem tá arrebentado né Vamos lá Tá aí o Frost né Lutador de boxe Representando aí os Estados Unidos E vai entrar agora aí o Conor McGregor Muito obrigado para todo mundo que acompanha aqui o UFC no canal Eu sei que tem muito fã de MMA por aqui também Então essa série é para vocês galera Para quem quer curtir também um quebra-pau né galera Eu acho que o MMA é uma coisa sensacional tá Você aí que já está de saco cheio de partidas de futebol pingulinho O MMA já te dá uma outra alternativa de ver pessoas se arrebentando né Então é muito legal, muito bom mesmo né É uma coisa que desestressa né Você se sente bem assistindo Você aí comendo pipoca E o cara na televisão com o nariz quebrado Então dá uma certa sensação de alívio né De saber que nem sempre Os caras da televisão estão na alegria e você na tristeza Então vamos lá galera Tá aí o Conor McGregor Já entra aí cheio de marra Vai ter um palho duríssimo aí o irlandês E vamos ver né Já entra aí fazendo sua Só a pose McGregor Tá bem quebrado né E vamos lá Tá aí a comparação entre os dois McGregor 1,75 70 quilos hein O outro 2 metros e 1 115 quilos Vamos lá Vai começar a treta McGregor tem que atacar as pernas aí do americano Pra tentar minar A movimentação dele Olha a diferença de altura entre os dois O cara é gigante velho Já vendo a combinação ali O Frost McGregor não pode Cair na Na besteira de entrar na trocação contra ele Vamos lá Boa McGregor Já acerta o chute alto ali o irlandês Vem pra cima o McGregor Carimbou de novo Vamos lá Tem poder de nocaute aí o irlandês Nem os golpes né Além da diferença de altura A diferença de força também né Os golpes do McGregor Não machucam né Olha ele só hein Tomou um tapa na orinha ali O McGregor saiu catando cavaco meu amigo Vamos lá Coitado velho Olha aí já sentiu a perna no irlandês hein Já tá sentindo a perna ali Deixa eu tentar Trabalhar aqui na linha de cintura Do Isaac Frost Mas tá difícil hein Ele vem com tudo pra cima Vamos lá Tenta o golpe ali Já caiu o McGregor Minha nossa mano Esse cara é uma máquina velho Acerta aqui o McGregor Vamos lá né Deixa eu ver se eu consigo Trabalhar aqui num clinch do Muay Thai Pegou hein Pegou o McGregor Pegou no clinch O americano ali vai dando Um mata barata ali Pra tentar sair Olha o Frost Nossa mano Aí complicou hein Complicou muito cara Vamos lá Pelo golpe do McGregor Vamos que vamos Tem muito poder de nocaute aí O americano tem que girar no octógono O McGregor Vamos lá filho Vamos lá Nossa mano O chute na perna Não vira nada Olha aí Pegou na linha de cintura agora Você vê que o Frost Desperdiça muita energia Quando ele dá o golpe Então Tem que tentar pegar No contra golpe Ele aí né Vamos lá Vem na trocação ali O americano O McGregor se protege Que torneio massa hein galera Vamos lá Vai batendo por aqui O Conor McGregor Trocação ali Do Frost O alcance também Fica muito ruim O McGregor já vai sentindo Um pouco o gás ali Vamos lá Vamos trabalhando A linha de cintura dele Tá dando certo né A estamina do Do americano aí Tá caindo um pouco Vai batendo o McGregor Vamos lá O Frost Que finalizou O Stefan Struve né Conseguiu finalizar O holandês aí O americano Que não sabe nada De chão Olha o upper Nossa rapaz do céu hein Esse foi aquele lance Ali com o McGregor Que catou cavaco No meio do octógono E vamos lá Bora pro segundo round E vai tentando Se superar aqui O holandês Voltou bem A estamina deles hein Vamos lá Vai tentando Carimbar na linha De cintura Ali o McGregor Olha o Frost Chute embaixo O holandês Não vira nada hein Mais um chute Vamos lá São 5 rounds De luta galera Então Dá tempo De trabalhar Bem com calma Aqui Só que Aquela coisa né Você tem que saber Se Se proteger Olha o Frost Ele vai batendo Na linha de cintura Aqui Mais um chute Do McGregor Trocação Sentiu O holandês Sentiu muito hein Vamos lá Olha aí Não dá pra baixar A guarda Bela McGregor Vai Vamos lá Vai tentando Entrar na Na linha de golpe Ali com Com o upper O McGregor Tá difícil velho Vamos lá Olha aí Caiu o McGregor Vai acabar a luta Levantou o Hernandês Aê filhão Vamos que vamos Consegue levantar ainda O McGregor Mas tá em Tá em uma situação difícil Vamos lá Chuta embaixo Por aqui O Isaac Frost Acertou de novo A combinação O McGregor Mesmo se defendendo Não aguenta Ali com os golpes Do americano Chute alto Dele Vamos lá Tem que entrar Uma né Tem que entrar Uma Bonita Acabou a luta Fim de papo Ali pro McGregor Inacreditável Como é que eu vou Ganhar desse cara Mano O cara é um monstro Cara Grande vitória Ali do Frost É Se ele atropelou Bom Se ele venceu Um cidadão Tão pequeno Quanto o Stefan Strobel Coitado do McGregor Olha aí Eu ia tentando Chute na linha De cintura Ali o McGregor Tomou um diretaço Ali no queixo Foi pra Luna Fernandes Galera Segue em frente Aí o Frost Pra semifinais Vamos ver aí Quem vai enfrentar Ele agora Nas semifinais É Não vou ter Vida fácil Aqui não Boa luta Né galera Segurou bem Ali o McGregor E vamos agora Pra um clássico Aqui do MMA Crocopi Contra Fedor O Crocopi Com certeza Vai vir Todo ferrado Pra luta Teve uma luta Duríssima Contra o Brock Lesnar Vamos lá Tentar ajudar O Crocopi A passar de fase Fedorzão Tá com tudo Também Teve uma luta Teve uma luta Também pegada Ao Fedor Nas oitavas de final Contra o José Aldo Né Então Vai ser uma Confronto aí De veteranos Né galera Rússia Contra a Croácia Pé das fortes Duas potências Do socos E versátil Ali As características Do Fedor Emelianenko Que é um lutador Histórico Aí Doente MMA Né galera Vamos lá Vamos ver se dá pra Fazer uma graça Aí com o Crocopi O Fedor já entra Meio machucado Ali na linha de cintura Nas pernas Né O José Aldo Tentou trabalhar Ali pra cansar O russo Mas acabou Não dando certo E vem aí O Crocopi Todo quebrado Tá meio quebrado Ali Tá com a cara Meio roxa Né É Crocopi Vai ter Vai ter uma luta Complicada Aí o Croato Agora Vamos ver Né Vamos ver as características Ali do Crocopi Campeão de kickboxing Chute de esquerda Na cabeça O Fedor é mais pesado E tem mais Envergadura Ali o russo Vamos lá Croácia Contra a Rússia Começa a treta Começa a treta Por aqui Quarta de final Chuta embaixo Ali o Crocopi Vamos lá Tem que tentar Economizar um pouco No gás Olha a estamina Do russo Ali Ih rapaz Já sentiu Ali o O Crocopi Já sente o Crocopi Vamos lá Vamos tentar Entrar na No No radiação Aqui do 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 Fedor Já acertou Um cruzadaço Ali o O Crocopi Chuta embaixo O Croata Vamos lá Belo Golpe do Crocopi Acertou Bonito Ali o O Croata Já sente O peso Da manjubada Ali o Fedor Vamos que vamos Ih rapaz Encurtou Bem ali O Crocopi Vamos lá Acerta De novo Crocopi Tem muito Poder de Nocaute Aqui na Canhota Dá o chute Embaixo Ali Vamos lá Combinação Agora do Fedor Tenta Por Para Abaço Ali o Russo Vamos lá Vamos lá Levantou Ali o Crocopi Olha Isso aí É um Perigo Quando Erra Chute Alto Assim Fica Com a Carona Toda Exposta Ali Os Lutadores E Vem Pro Clinch Ali O Fedor Olha o Crocopi Ia tentando Encaixar Ali Caiu No Clinch Sentiu Ali o Crocopi Vamos lá Luta Complicada Sentiu De novo A perna Ali A canhota O Crocopi Agora O Fedor Vem Para cima Com tudo Quem Ganhar Aqui Pega Pega Frost Pegou De Novo Nossa Senhora O Fedor Já devolve Na combinação Vamos lá Mano Que bosta Dá um chute Na linha de cintura Ali Consegue a defesa De queda Ali O Crocopi Escapou Ali o Crocopi Tenta um chute Alto Ali Vamos lá Sentiu O Crocopi De novo O Crocopi Tá muito Machucado Tá complicado Se tivesse Com Estamina Boa E tivesse Inteiro O Crocopi Ia ser Uma luta Um pouco Mais Equilibrada Mas tem Que se Proteger Muito Ali o Croata Mais Uma Canelada Ali na Cara Do Fedor O Fedor Tá todo Ensanguentado 34 Minutos Pro Final No Primeiro Round Olha o Estado Do Crocopi Já Tá bem Cansado Ali Segunda Luta Dele Na Mesma Noite Vem Pra Cima Ali O Fedor Vai Se Segurando Ali O Crocopi Nossa Senhora Cara Vamos Lá E O Fim Do Primeiro Round Eu Acho Que Deu Crocopi Nesse Round Olha Galera Eu Acho Que Ele Ganhou Esse Primeiro Round Acertou Muito Chute No rosto Ali Do Russo Vamos Lá A Segunda Luta Da Noite Aqui No Nosso Terceiro Evento Da Primeira Da Primeira Etapa Da Copa Do Mundo Vai Tocando Ali O Fedor Se Recupera Muito Bem Pro Segundo Round Ali O Fedor É Uma Máquina Aqui O Russo Chuta Embaixo Ali O Crocopi Fedor Muda Ali A Base Sentiu O Chute Alto Agora O Crocopi Ficou Difícil Sai Batendo Ali O Fedor Caiu Crocopi Vai Acabar A Luta Fim De Papo Deu Russo Não Deu Galera Infelizmente Não Deu Ali Pro Crocopi Teve Uma Luta Infernal Contra Brock Lesnar Na Primeira Etapa Pro Crocopi Mas Deu Um Trabalhão Ali Pro Fedor Ganha Dele Vamos Ter Fedor Contra Isaac Frost Nas Semifinais Uma Luta Que Promete Muita Muita Guerra No Que Toga Lutou Muito Bem Ali O Crocopi Mas Não Deu Foi Eliminado O Único Representante Da Croácia Nesse Primeiro Evento Passou Fedor Sério Candidato Chegar Na Final Nesse Primeiro Grand Prix Grande Luta Do Fedor Vamos Agora Para Dois Brasileiros Primeira Luta Então Vanderlei Silva Contra Dansever Vanderlei Vai Ter Uma Luta Complicadíssima Contra Dansever Também Pelo Menos Os Dois Estão Em Boa Condição O Vanderlei Passou Fácil Da Primeira Fase Ele Ganhou Do Iair Rodrigues Mexicano E Dansever Passou Bem Também Do Santiago Puzinibe Da Argentina Chegou Os Dois Bem Para Guerra Nessas Quartas De Final Vamos Lá Puzinibe Deixou Uma Marquinha No Nariz Do Dansever Campeão Da Super Luta Do UFC Quedas Fortes Venceu Nove Lutas Na Carreira O Lendário Dansever Vai Vim Para Por Para Baixo E Ficar Em Cima Né Galera Ele Que É Muito Bom Em Em Por Para Baixo E Jogar Por Cima Dentro Da Guarda Do Atversário Vai Ser Uma Luta Muito Complicada Pro Vanderlei Silva Que Apesar De Ter Muito Poder De Nocaute Vai Ter Que Jogar Se Defendendo Muito Também Na Luta Tá E Vanderlei De Curitiba No Paraná Vamos Lá Penúltima Luta Aqui Desse Nosso Terceiro Evento Dessa Primeira Etapa Ex Campeão Do Pride Diversos Diversos Prêmios De Luta Da Noite Especialista Em Luta Agarrada Quando fala Luta Agarrada É no Clinch Do Muay Thai Coisa Que eu Não vou Poder Usar Na Luta Se Eu Tentar Clinch O Dan Seven Vai Pôr Para Baixo Então Vamos Jogar Na Distância Vonderlei Silva Lendário Brasileiro Vamos Lá Comparação Entre os Dois Vonderlei É Meio É Peso Médio Né E o Dan Seven É Peso Pesado Luta Duríssima Para o Brasileiro Vamos Lá Vai Começar A Terceira Luta Da Neste Brasil Estados Unidos Já Tem Um Americano Na Semifinal Grande Luta Essa Daqui Galera Vamos Lá Dan Seven Ali Com A Guarda Alta Olha O Chute Do Dan Seven Já Arrasta Ali Vonderlei Para Trás É Um Monstro De Grande Aqui O Americano Vonderlei Se cair Por Baixo Vai Complicar A Vida Dele Aqui Vamos Lá Chute Na Linha De Cintura Do Brasileiro Circula O Vanderlei Silva Chute Ali Embaixo Apesar De Ser Peso Médio Tem Condição De Nocaute Qualquer Um O Vanderlei Bom Chute Ali Embaixo Vamos Vamos lá O chute Embaixo Galera Minar A perna Do Adversário É importante Porque Você Ferra Com a Movimentação Dele E ao Mesmo Tempo Você Consegue Defender Queda Melhor Então É Muito Importante Estragar A perna Do Adversário Aqui Dentro Do Jogo Eu Estou Falando Nas Regras Do Jogo Não Nas Regras Do MMA Normal Na Luta Normal Isso Não Não É Muito Realidade Mas Aqui No Jogo Tem Que Jogar Desse Jeito Infelizmente Vamos Lá Vai Batendo Ali Vanderlei Tentando Pegar Na Perna Ali Do Americano Tem Que Tomar Cuidado Ali Na Aproximação O Vanderlei Silva Vem na Trocação Agora O Brasileiro Tenta Chute Alto Ali Dansever Jogando A distância Olha Aí Olha Aí A merda Tô Falando Já Fica Rui Para O Brasileiro Olha Aí Já Ficou Ruim Agora Para O Vanderlei Silva Como Que Eu Vou Sair Debaixo Dele Agora Vamos Lá Vou Tentar Amarrar Aqui Mas Ele Já Pega Ali No Crucifixo Vai Tentar Finalizar Vai Levar A luta Vai Levar A luta Ali O Dansever É Impossível Velho Vamos Lá Ai Meu Deus Céu Vamos Que Vamos Não Consegue Escapar O Vanderlei Silva Quase Escapou Foi Finalizado Tem jeito Galera Tem jeito Não Tem jeito Eu Não Sei Como É Que Vou Ganhar Desse Cara Dansever É Bicho Brabo Meu Amigo Finaliza O Vanderlei Silva Finalizou Também O Santiago Com Os Iníbios Ele Segura Muito Bem No Chão O Vanderlei Teve Bater Com O Pé Ali Deu Uma Americana No Vanderlei Silva Americano O nome Da Chave Ali Tá Galera Que Torce O Braço Pra Trás Ali Olha Lá Bateu Com o Pé O Vanderlei Sim Infelizmente Mais Um Brasileiro Eliminado E Não Teve Jeito Pro Vanderlei E Olha Que Eu Tava Jogando Esperto Na Defesa De Queda Mas Voou Na Perna Do Vanderlei Silva No Dansever Que Nem Um Touro Meu Amigo Boa Vitória Do Americano Passa Pra Semifinais Vamos Agora Pra Anderson Silva Contra Adesania Brasil Contra Nigéria Agora Pra Luta Vamos Lá Pessoal O Anderson Silva É O Último Brasileiro Que Sobrou Inteiro Aqui No Evento Promessa De Lutar Sai Os Dois Já Se Enfrentaram Na Vida Real Também O Adesania Levou A Melhor Tá Aí O Anderson Silva Vai Entrando Pra Luta E Meio Quebrado Brasileiro Vamos Lutão Hein Luta Luta Que Com Certeza Vai Ser Em Pé E Vai Ser Muito Na Trocação O Anderley Tem 10 Defesas De Título Perdeu 8 Lutas Na Carreira Venceu 34 Quem Ganhar Aí Pega Dan Sever Quem Ganhar Aí Tá Ferrado Né Cara Dan Sever É Brabo Mesmo Sério Candidato A Ganhar O Grand Prix Aqui O Americano Tá Aí O Anderson Silva Vamos Lá Né O Jogo Dá Pra Fazer Aqui Na Luta Vai Entrando Agora Israel Adesania Grande Lutador Também Muito Bom Na Luta Em Pé Adesania Venceu O Willian Latifi Nas Oitavas De Final Eliminou Sué E Agora Pega O Brasileiro Aí Vamos Ver Adesania Tem Ali Kickboxer Mão Pesadas Venceu 15 Lutas Na Carreira Tá Invicto O Australiano Barra Nigeriano Aí Vamos Lá Né Galera Vamos Lá Última Luta Do Evento De Hoje Vamos ver O que Acontece Né Tentar Classificar Aqui O Anderson Pra Semifinal E Não Sei Que Dia Nós Vamos Ter A Final Com As Semifinais E Também A luta Final Os Dois Pelo Menos São Da Mesma Categoria São Os Dois Últimos Peso Médio Que Sobraram No Evento Né Galera Vamos Lá Vai Tentando Carimbar Ali Na Brasileiro Vamos Lá Tenta Chute Alto Anderson Silva Chute Embaixo Ali Do Adesanya Já Dá Uma Provocada Ali O Brasileiro Vamos Lá Mais Um Chute Aê Vamos Boa Começa Bem Aqui Anderson Silva Trocação Entre Eles O Adesanya Também É Um Lutador Perigoso Sentiu A cabeça Ali O Brasileiro Falando Que A coisa É Braba O Anderson Lutador Mais Velho Aqui Do Campeonato Vem Na Trocação Eles Dois Vamos Lá Vai Tentando Chutar Ali Na Linha De Cintura Anderson Silva Mais Um Chute Alto Sentiu Ali O Adesanya Vamos Lá Trocação Entre Eles Que Cruzada Aço Do Adesanya Tem Que Tomar Cuidado Vamos Lá Caiu Agora O Brasileiro Vai Tentando Chutar Ali Na Linha De Cintura Do Nigeriano O Adesanya Vem Pra Cima Também Na Trocação Vem Que Vem Anderson Silva Vem Pode Vem Vem O Adesanya Tava Respeitando Né Galera Por Enquanto Respeita Ali O Nigeriano Olha Vamos Vamos Sentiu A Perna Anderson Sentiu A Canhota Ali Anderson Chute Na Linha Cintura O Adesanya Não Teve Vida Fácil Também Na Luta De 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 E Come Vem Vai Chutando Ali Anderson Tentando Quebrar Ali A Perna A Perna Da Frente Ali Do Adesanya, tá sentindo muito a perna O Anderson Silva, hein Isso dá um jeito de defender Esse chute embaixo aí, olha lá Se esquiva ali o Adesanya Sentiu de novo a perna ali o Anderson Tá ruim, hein Tá sentindo muito ali E o fim do primeiro round, vamos lá, né galera Coisa tá braba por enquanto aqui Pro Anderson Silva Tomou o rodo ali o brasileiro E vamos para o segundo round Tá lendo vaga aí nas semifinais Pra enfrentar a Dan Severn Chute embaixo ali o brasileiro Mais um chute do Anderson Vai tentando minar ali A estamina do Adesanya Outro chute bom ali do brasileiro Passou zunindo o chute alto agora Vamos lá Chamou o Anderson Tenta o golpe Vem na trocação agora o Adesanya Ih rapaz, aí complica, hein Aí complica pro Anderson Nossa senhora Tomou um chute ali Tomou um soco ali Sentiu muito Na cintura o brasileiro E vamos lá Complica ali pro Anderson Silva Já devolve no chute alto Vamos lá Vem pra cima o Anderson Mais um chute ali que ele defende Caramba, hein mano Trocação entre eles Tem que tomar cuidado ali O Adesanya é bom no contra-ataque Olha o Anderson Sentindo os golpes Demora um ano pra se recuperar O Anderson Silva vai acabar a luta Não consegue finalizar ainda o Adesanya Vamos lá Sai dali o brasileiro Já tá fazendo Tempo extra aqui na luta, hein Tá sentindo muitos golpes ali o brasileiro Vamos lá É do chute alto Já não tem mais gás pra nada ali o Anderson Tem gás pra nada mais Vamos lá Vem na trocação, olha lá Tenta a cotovelada Rodada ali o Adesanya sentiu o golpe Vem pra cima o Anderson Não teve gás ali pra dar continuidade ali na sequência Mais um chute alto Tem que tomar cuidado com a perna, né O Adesanya só tá medindo Só tá medindo esse maldito, hein Vamos lá Vem batendo ali o nigeriano O Anderson Vai tentando sobreviver aqui nesse segundo round Segundo round complicadíssimo de luta pra ele Seja lá quem passar pra próxima fase Tá ferrado, né Vai chegar em péssimas condições Pra enfrentar o Adesanya Pra enfrentar o Dansever Mais um chute alto Ah, meu amigo Aí ferrou, né Vamos lá Trinta segundos pro final do round Sobrevive ali o Anderson Mais um chute na linha de cintura Tenta o soco rodado ali O chute rodado O Anderson Vai terminar o segundo round Sobrevive o Anderson Caramba, hein galera Tô tentando aqui Mas tá difícil, hein Olha o soco que ele tomou ali na Na cintura Ele tomou no fígado, né Olha, sonhou bonita Teve bons sonhos ali o Anderson Não sei como ele aguentou, né Mas vamos lá Bora pro terceiro round Uma pena, né Os dois já entrarem Baqueadão pra luta Chute na linha de cintura ali do Anderson Defende o Adesania Vamos lá Vai tentando aqui Um golpe de sorte ali o brasileiro pra Pra tentar nocautear Olha aí, ó Sentiu de novo a Adesania Vamos lá Só que o Anderson não se aguenta mais em pé, né O soco que ele tomou ali no fígado Levou outro, né Levou outro Tá braba a coisa pro Anderson Silva Tomou de novo, cara Vamos lá Caramba, hein O chute do Anderson tá saindo Numa velocidade assim de jangada, tá, galera Então o Adesania tá desviando de tudo Mais um chute ali Vamos tentando pegar na linha de cintura Vem, bicho Não pode vir, vem Tô ferrado aqui Mas não tem medo de você não, né Olha o Adesania Tomou um soco ali o Anderson Tá braba a coisa, galera Vamos lá Complicadíssima a vida aqui do Anderson Silva Ah, de novo, cara O cara desvia de tudo, mano Eu não posso nem chutar mais Porque a perna tá quebrada, cara Vamos lá Olha o estado do Anderson Silva E mudar o nome de Spider pra gato, né Porque já tem sete vidas já no octógono aí o Anderson Vamos lá Dentro do chute alto ali o brasileiro Chute rodado Do Adesania Pega na linha de cintura ali o golpe Rapaz do céu Que situação, hein Olha aí Outro golpe Sentiu ali o Anderson Caiu o Anderson Levantou de novo Se aguenta, o brasileiro De novo Desviou Agora acabou 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 Não tem jeito, cara Fim de papo Israel A Adesania Venceu Ali o Anderson Silva Minha nossa senhora Que esquiva esse cidadão tem, né Olha Tomou três socos ali no fígado Durante a luta O Anderson não aguentou mais, né, galera Não teve jeito Próximo campeonato Eu não vou pôr mais pra Pra ter esse dano acumulado aí, não Isso aí fica muito complicado, né Olha, essa luta aí não era pra ter sido assim O Anderson se tivesse em condição de luta Daria um lutão, né Daria muito mais trabalho pra Adesania E os dois brasileiros foram eliminados aí Das quartas de final Do campeonato, galera Boa luta pro Anderson, né Foi muito raçudo aí Não entregou fácil aí o brasileiro Vamos ver como é que fica, então As semifinais aqui do campeonato A Adesania passa de mais um aqui Olha lá, galera Nós vamos ter, então Estados Unidos contra a Rússia E Estados Unidos contra a Nigéria, né, galera Próximo evento, então Semifinais e final Vamos saber aí quem é que ganha Pra vocês aí Quem que é o favorito Pra vencer esse Grand Prix aqui Esse primeiro Grand Prix, hein, galera Mande aí nos comentários Tamo junto Um abração E vida longa O FUTHOK Valeu, galera Fui!